Olá torcedor, estou aqui na presença de Igor Paixão, jogador do Firenode da Holanda e mais do seu pai, José Paixão. Seu José, como surgiu a carreira de Igor para o futebol? Bom, o Igor surgiu aos 7 anos pelo São José, onde ele começou no futsal, depois foi a transição para campo e aos 13 anos eu o inscrevi na escolinha do Coritiba, onde ele participou de uma peneira com 40 garotos do Brasil todo e desses 40 garotos só passou ele. Então ele entrou no Coritiba aos 13 anos, no sub-15 e desde lá ele seguiu a carreira toda de base dele, ingressou no profissional aos 18 anos e depois teve um período curto de adaptação da transição da base para o profissional, onde ele foi emprestado para o Londrina em 2020 e no retorno dele foi quando a sessão dele decolou. Aí foi quando ele participou do profissional do Coritiba, ajudou, foi campeão paranaense pelo Coritiba e desde então começou a surgir várias propostas de clubes do Brasil e do exterior e optamos pelo Faino na Europa. Ele sempre teve o apoio da família, Sr. José? Sempre, sempre teve o apoio da família, a família é a base de tudo e é o mais importante para nós. Então sempre teve o meu apoio, o apoio da minha esposa, de toda a minha família, a família da minha esposa. Eu acho que foi isso que deu suporte para a gente sair de Macapá e enfrentar todo esse processo de um jogador de futebol, né? Tudo que um jogador de futebol passa para ingressar e ter sucesso na carreira. Legal. Igor Pachão, fale um pouco da sua estreia, que foi logo de cara Liga da Europa contra Lásio na Itália na fase de grupos. Como é que foi essa estreia? Olha, foi um sonho realizado, né? Estar jogando com um time grande da Itália, fui muito feliz. Infelizmente não consegui uma vitória, perdemos de 4x2, mas fiquei feliz pela minha estreia na Liga da Europa. Ali foi o começo de uma longa história que estava se iniciando. Certo, você estreou e depois foi para o campeonato holandês fazer sua primeira partida contra o Sparta no clássico de Rotterdam. E você entrou já no segundo tempo e deu uma assistência. Inclusive você entrou no lugar do Danilo, que é, você acabou o substituindo e fazendo uma construção de jogada fantástica que acabou originando o gol do seu companheiro de ataque. Olha, fiquei muito feliz por estar estreando no clássico de Rotterdam. Fui feliz também na assistência da do meu companheiro. Ali deu uma confiança a mais para mim, consegui ingressar mais no elenco, dar confiança no dia a dia, treinamento e adaptações. Então, ali fui feliz e pude decorar com uma assistência a meu companheiro. E aquele golaço que você marcou na grande decisão, marcando o terceiro gol e o time comemorando, depois de seis anos, o título, o seu décimo sexto título do campeonato holandês? Olha, graças a Deus a gente tem um elenco muito bom, que se uniu para ganhar esse campeonato holandês. E também fui muito feliz por ter marcado o gol que deu o acesso de campeão para o final, depois de seis anos que não ganhava. Fico muito feliz pela minha primeira temporada, estar marcando gol decisivos e coroado sendo campeão. E agora, no momento certo, você pela primeira vez vai ter o privilégio, a oportunidade, como a Mapaense, de disputar esse que é considerado o torneio mais importante do mundo, a Liga dos Campeões da Europa. Como se preparar para esse desafio? Olha, se preparar da melhor forma, trabalhando sempre, estar preparado para tudo. É uma visibilidade ainda maior para nós brasileiros, para todo o elenco também, os companheiros. É uma visibilidade muito boa jogar times grandes que eu via só de assistir pela televisão, agora vou estar podendo pisar e estar jogando contra eles. Realidade mesmo. Para a gente finalizar, e o sonho de de repente vestir a camisa da seleção brasileira? Já bateu? Olha, meu grande sonho, desde moleque, acho que qualquer garoto que é ser jogador de futebol, que é vestir a amarelinha, esse é meu sonho também. Vou correr atrás, eu vou trabalhar, vou me dedicar bastante, estar preparado. Se Deus quiser, eu estar vestindo e representando o meu país. Muito bem, a gente conversou com Igor Paixão, jogador do Final da Holanda, e também com seu pai José Paixão. Queremos agradecer a presença deles. Foi o Sistema Diário de Comunicação, batendo bola com quem é notícia internacional. A gente deseja sucesso a esse jogador. Tarsísio Franco, para o Sistema Diário de Comunicação. 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 Tarsísio Franco, para o Sistema Diário de Comunicação.